E após a capital sofrer com a falta de vacinas para meningite, agora nós temos uma boa notícia. A Secretaria Municipal de Saúde volta a oferecer a vacina meningocócica com a distribuição do imunobiológico para as 31 unidades de saúde da capital. E começou nesta sexta-feira. A ação busca concentrar uma quantidade maior das vacinas em cada local e otimizar o estoque. O Núcleo de Imunizações da Secretaria recebeu nesta quarta-feira 4 mil doses da vacina, o que corresponde a 80% da demanda mensal da rede pública do município. O abastecimento sofreu redução em âmbito nacional nos últimos meses. Isso aconteceu devido a problemas de produção do laboratório contratado pelo Ministério da Saúde. Com a normalização do fornecimento no decorrer de agosto, a previsão é que em setembro os estados e municípios tenham o estoque regular reestabelecido.